Olá meus amigos do canal Márcia Ponte Superação do Medo de Dirigir hoje eu venho com um assunto muito legal pra você que tem medo de dirigir e que optou por não aprender a dirigir, não ter a sua autonomia, não ter a sua independência com medo, ah se eu dirigir vou provocar acidente, tenho medo então eu vou ficar eternamente no banco do carona porque é mais seguro então veja comigo essas fotos aqui, será que é mesmo seguro? olha essa foto, olha essa, o motorista se safou bem na porta do carona a sorte é que não tinha ninguém, foi um acidente aqui em Blumenau bem na porta do carona e o acidente foi esse aqui então pessoal, como é que a gente trabalha essas questões? muito rapidamente, o que eu quero dizer pra vocês é que tomar a decisão de não dirigir pra não se envolver em acidente, não adianta isso não vai resolver o seu problema você vai continuar assustado no banco do carona que nem um coelhinho assustado pro motorista só tem volante pra ele, pedal pra ele, câmbio de marcha pra ele e decisão pra tomar no trânsito que só ele toma o melhor lugar dentro de um carro, pra mim, na minha opinião e na opinião de quem dirige com segurança é o banco do motorista, porque lá é onde tudo acontece onde as decisões são tomadas será que você, carona, dirigiria como o motorista que dirige pra você dirige? será que você tomaria outra decisão? se você se envolveu em acidente de carona será que você não teria percebido o risco antes? será que você não teria tomado a sua decisão de forma mais segura muito antes? será que você não faria diferente e não evitaria o acidente? olha que até rimou o melhor lugar que tem dentro de um carro é no banco do motorista porque lá é onde tudo acontece lá é onde você percebe o erro do outro onde você percebe o risco e age preventivamente no sentido de evitar o acidente então, se você optou por ficar no banco do carona o resto da vida achando que está muito protegido lembre dessas fotos vocês sabem que eu coloco essas fotos aqui não é pra colocar mais medo em vocês é pra mostrar como se pode evitar um acidente desse como se pode evitar aqui eu vou dizer pra vocês é uma rua chamada República Argentina em Blumenau ela tem duas pistas aqui nesse ponto não dá pra ver porque o carro está em cima tem uma parte que não está pintada mas lá na frente onde tem aquela picapezinha branca vocês veem do lado ali bem no teto do capô aqui desse carro desse Siena vocês veem que tem um branquinho pintado no asfalto então, ela é duplicada nesse ponto aqui que está passando por obras essa rua no momento agora um pouco mais à frente então, o que o Siena fez? saiu de onde está saindo aqui, ó esse carro que aparece só a roda no canto direito aqui, ó o Siena devia estar lá aí, o que o Siena fez? veio pra cá calculou mal tinha muita velocidade abriu demais na curva saiu de uma trajetória retilínea quando foi fazer uma trajetória curvilínea tinha velocidade demais e não deu? porque ele tinha que olhar no retrovisor está vindo o carro? será que o Uno está vindo? olhar retrovisor quando for mudar de faixa não é só olhar dentro tem gente que provoca acidente assim porque olha por dentro não se trata aqui de dizer esse é o culpado aquele não é o culpado porque é muito prematuro e muito é uma temeridade dizer isso a partir de uma foto somente o perito no local do acidente recolhendo os vestígios é que pode fazer os cálculos pra determinar inclusive a velocidade desses veículos então pessoal o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte nessas situações olhem velocidade sempre um pouquinho abaixo da permitida na via nada de correr demais o carro vai abrir na curva cuidado com o exercício de volante e muito cuidado também sempre olhando no retrovisor tá pra não provocar esse tipo de acidente aqui tem que olhar tem que prestar atenção tem que diminuir a velocidade deixar o uno passar o outro carro passar depois você se integra então pra vocês refletirem e pensarem quem pode tomar essas decisões é o carona? não é o motorista então se você for o motorista e dirigir preventivamente tiver domínio emocional domínio do seu carro você não vai provocar acidentes isso é pra vocês pensarem será que vale a pena mesmo ficar eternamente no banco de carona e colocar a vida de vocês de punhado na mão dos outros? é pra refletir pensem bem e reflitam bastante gostou do vídeo dá um like compartilha comenta aí deixe a sua opinião a respeito tire suas dúvidas vamos interagir vamos evitar esse tipo de coisa tá saindo de uma faixa de tráfego sinalizar sempre calcular a velocidade a distância a visibilidade olhar no retrovisor certo nada de ficar só olhando dentro de retrovisor interno tem aí muito aluno reclamando que a pessoa que ensina dentro da autoescola vai lá e dobra tampa o retrovisor de fora retrovisor é equipamento obrigatório por esse motivo você tem que ver o que está acontecendo na faixa de tráfego ao lado da sua quando você vai mudar ou não de faixa ok muito obrigado pela confiança e credibilidade até o próximo vídeo tchau 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 tchau